Prêmio domingo, o que é que a gente tá fazendo? O marido dando de comer aqui um peru Pra que é que dá de comer no bico aí? Diga oi pro povo O pessoal mais velho O pessoal mais velho fala que é pra Peru engordar mais Pra engordar mais Pra chegar no ponto de abate Aí a gente tem que comer Pelo bico assim Pra ele chegar mais rápido Aqui temos uma criança brincando, né filha? Dá bom dia, pessoal Bom dia E é isso, gente Hoje eu vou gravar um pouco Aqui nosso domingo Que nem eu falei pra vocês A gente tá Passando domingo em casa, né? Temos um fogo aqui Ligadinho já, aceso Fogo a lenha Pra gente cuidar do nosso almoço E é isso aí Eu vou mostrar um pouco do nosso domingo pra vocês Ó, gente Que nem eu falei pra vocês Que hoje é domingo, né? E a gente É, resolveu matar um guiné E vamos pelar ele aqui Tratar, mostrar aqui pra vocês Aqui na Paraíba A gente conhece como guiné É, mas na outra cidade É, mas na outra cidade A gente assistindo outros vídeos A gente vê que é galinha da gola É, tem vários nomes, né? Que se dá Pra esse Aqui na Paraíba É guiné A gente conhece como guiné Aí a gente A gente Matou um guiné Aí a gente Tá cuidando aqui Aí Quando pelar E tiver abrindo Aí eu mostro mais pra vocês Gente, agora A gente vai Partir, né? E descobrir o grande mistério O grande mistério é o que, galera? Saber se ele é macho ou é fêmea Ele matou pro macho Mas é tudo parecido E a gente fica em dúvida, né? Eles estão presos a um bom tanque Tá bem gordinho Aqui na nossa região É conhecido por Por guiné Mas por aí afora Tem lugar que é conhecido por Outros nomes Cocaia Galinha cocaia E galinha angola, né? Aqui a gente Conhece por guiné E é muito gostoso, né, Carmen? Olha como ele pagou, gente Ó Bem gordinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí baton Só gordura Como é gordo Olha aí, gente, como é gordinho Praticamente só banho Não adianta que esse caminhão Estão presos Não adianta que esse caminhão A lua ainda não está atendada, mas... A grande descoberta, é fêmea ou macho? É hora de a gente saber se é macho ou se é fêmea. Tira aí um... Um macho tripa logo. Muito gordinho, olha as banhas. Aí é fêmea ou macho? Deixa eu ver... A diferença ainda é fêmea, né? É fêmea, é. Né? É, olha as ovinhas. É as ovinhas. É fêmea, gente. Por isso que a gente não... Essas daqui a gente não tem diferença não. Eu peguei outras, aí achei que era macho, mas errei, tá vendo? Na verdade, a que eu peguei, eu acho que é tudo fêmea. Essas guiné daqui é tudo fêmea, não tem nenhum macho. Porque... Essa daqui eu tinha toda certeza que era o que tinha a golinha mais aberta. E é macho. É fêmea. É fêmea, quer dizer. Então a gente... Não dá pra gente saber a diferença. Tem uns guiné que dá pra saber, mas esses aqui a gente não sabe não. Já duas, aconteceu já duas comigo aqui que eu vou matando. Por macho e é fêmea. A gente vai arrumar. Ah! É gordinho bem exatamente. É fêmea. Tá. Não dá pra gente ter uma coisa aqui. É fêmea. celebrated a favor, né? É fêmea. É fêmea. É fêmea. aqui a carne da Guiné que a gente conhece por Guiné mas noutra região é conhecida por cocaia galinha angola aqui a gente conhece por Guiné aí gente como está gorda delicioso agora a mulher vai preparar escardar para torrar para a gente comer essa delícia Deus quiser verdadeira delícia vai ficar quando almoçar o tempero do Guiné é muito fácil a gente tem pimentão coloquei aqui pimentão para temperar a carne cebola branca, cebola roxa, alho e cebolinha aí a gente vai temperar colocar tudo aqui na panela vai ficar gostoso quando estiver torrando aí eu mostro novamente para vocês torrando aí o Guiné no foguinho a lenha tá ficando bom tá ficando bom devagarzinho vai torrando abaixar a câmera que delícia mais uns 10 minutinhos e tá pronto o resultado do Guiné que delícia foi uma verdadeira delícia temos aqui nosso arroz uma favinha todo nordestino gosta de fava arroz macarrão e agora a gente vai degustar né bom gente o vídeo foi esse olha o resultado do Guiné aqui ó que delícia uma verdadeira delícia e vamos degustar a refeição né um abraço para todo mundo fica com Deus é isso aí gente o vídeo foi esse curta compartilhe nas redes sociais deixe seu joinha é isso aí é isso aí é isso aí